E esse é o nosso banco reforçado da linha pesada. Toda regulagem é feita por trava fixa com memória e ele tem memória abaixo e acima da regulagem e também ele tem memória fixa com borboleta na parte de baixo para o fechamento e abertura das pernas. Esse banco realmente é muito forte. A base dele no assento é em metal e o assento tem espuma grossa. Borrachas antiderrapante e pés duplos. E agora você vai ouvir o áudio original da comparação deste banco com o banco de outra marca.